Oi gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês algumas coisas legais que tem aqui no Windows 11 que muita gente não sabe e que são muito práticas no seu dia a dia, enquanto você trabalha aí no seu computador. E é isso que eu vou mostrar para vocês rapidinho, logo depois da vinheta. Então não, vai embora que o vídeo já vai começar. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sérgio Tec. Meu nome é Sérgio e você é muito bem-vindo aqui no meu canal. Se você for novo aqui, aproveita e se inscreva aqui no Sérgio Tec, não se esqueça de dar um like no vídeo para dar aquela força para o trabalho que eu faço aqui no canal com muito carinho para todos vocês. E se você já for um inscrito e quiser e puder nos ajudar mais ainda, me ajudar a continuar fazendo o meu trabalho aqui no YouTube, considere-se tornar um membro aqui do canal. E eu vou fazer questão de colocar o seu nome e a sua foto aqui na tela, junto com esse monte de gente bonita aqui, para mostrar para todo mundo o carinho e a força enorme que vocês me dando para o trabalho que eu faço aqui no canal. Tá bom, gente? Gente, hoje eu vou fazer um vídeo bem rápido ali para vocês, bem prático, mostrando para vocês algumas funcionalidades interessantes que tem aqui no Windows 11 e que muita gente às vezes não sabe que elas existem aqui e elas ajudam bastante no nosso dia a dia. Quer ver uma delas que eu aposto que a maioria de vocês não sabe ainda? Sabe quando você precisa baixar o volume do seu computador rápido? Quando toca o telefone ou você precisa falar com alguém, você precisa baixar rápido o volume do seu computador? O que você geralmente faz? Ou você vai lá na sua caixinha de som e mexe no volume, né? Ou você fica apertando ali no botão de volume que fica no teclado, né? Ou você vai aqui nessa barrinha aqui, que eu até deixei o paintbrush aqui de fundo para ficar claro para mim. Porque se eu faço isso daqui, né? A minha cara fica escura aqui, porque o meu fundo de tela é meio escuro e eu não tenho uma luz tão forte aqui para iluminar. Eu preciso de uma iluminação melhor aqui. Mas o que você faz? Você vem aqui, né? E baixa o som por essa barrinha aqui. Geralmente é assim que as pessoas costumam fazer, né? Mas você sabia que tem uma outra maneira muito mais rápida e eficiente de você baixar o som do seu PC? Usando o mouse. É isso mesmo, o mouse. Quer ver? Eu vou até dar um zoom bem grande aqui. Para vocês verem. Nossa, eu dei o zoom no negócio errado aqui. Espera aí que eu vou voltar aqui. Eu dei o zoom no meu papel de fundo aqui, né? Deixa eu deixar ele travado só para eu não mexer nele de novo. Filhão, fica travado aí. Não mexe mais não. Isso aí. Está aqui, ó. Eu vou dar um zoom aqui para vocês. Para ficar bem grandão mesmo. Para vocês verem aqui no cantinho da minha tela. Ó. Vocês estão vendo aqui o meu botão de volume, né? Que está ali no... Que está no nível 82%. Se você deixar o mouse em cima dele e você rodar a bolinha do mouse, aquela... Esse botãozinho aqui, ó. Que é o de scroll. Você consegue baixar o volume do seu PC. Olha lá, ó. Está vendo ali, ó. Que ele está indo lá para 50, 40, ó. Olha como é rapidinho para você baixar e aumentar o volume do seu PC, ó. Coisa que você faz simplesmente passando o mouse em cima daquele botão e rodando a bolinha do mouse. Esse recurso aqui chegou um pouquinho antes do update 22H2. Então, se você estiver usando a versão final, né? Essas versões mais novas. Pode ficar tranquilo que esse recurso já está aí para você. E é muito prático também. Depois escreve embaixo aqui nos comentários se você sabia dessa aqui. Aposto que muita gente não sabia. Uma outra coisa que é essa. Eu acho que muitas pessoas sabem. É que o próprio Windows 11, né? Assim como o 10, ele tem uma facilidade muito boa para você organizar janelas na tela do seu PC. Às vezes, o que as pessoas fazem, né? Sei lá. Vamos pegar aqui três janelinhas aqui. As pessoas ficam tentando fazer uma comparação ali de arquivo. Então, o que as pessoas fazem? As pessoas fazem só aqui, né? Deixa eu diminuir agora a tela. Para a gente enxergar tudo de uma vez só, né? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu diminuir tudinho aqui. Vou deixar ela do tamanho total da nossa janela aqui para a gente ver. É que a minha tela é ultra-wide. Então, ela não cabe inteira nessa tela aqui. Então, eu tenho que fazer esse esqueminha aqui. Mas, ó. A pessoa quer fazer uma comparação entre duas pastas, né? Então, ela está com uma pasta aqui e está com outra pasta aqui. Então, ela quer ver o que tem uma e o que tem na outra, né? Ao invés de você ficar tentando organizar a pasta assim, ó. Deixa eu até fechar essa aqui de trás. Ao invés de você ficar tentando fazer isso daqui manualmente, tentando organizar a pasta, tem uma maneira muito mais fácil para você fazer isso. Você simplesmente deixa o mouse em cima desse quadradinho aqui, ó. De qualquer uma das suas janelas e você escolhe a posição que você quer que essa janelinha fique. Vamos supor que eu queira que essa janela fique aqui e essa outra fique para lá. Quer ver, ó? A gente só deixa o mouse aqui em cima. Escolhe essa aqui. Aí, ele pergunta para a gente qual que é a outra janela que a gente quer que fique do outro lado. Aí, eu quero essa daqui, ó. Pronto. Ele sozinho já fez isso para mim. E não só isso. Você tem também a opção de você fazer com várias diagramações, né? Então, você pode pôr uma do lado da outra. Você pode também ir lá fazer assim, ó. Pegar uma lá, uma que fica um pouco maior do que a outra, para você ter uma comparação da diferente. Você pode pôr uma em cima, pode pôr outra embaixo. É muito interessante. E se você for perceber também, depois que você começou a usar o Windows 11, você vai perceber que quando você arrasta alguma janela, tem uma barrinha preta que ela aparece aqui em cima. Tá vendo, ó? Quando você movimenta o mouse, olha lá, ela já fica ali, ó. Se você arrastar essa janela para essa barrinha preta aqui, ó, ela te dá as mesmas opções, tá vendo? Só que dessa vez, ela já te mostra, ó, aonde da tela que vai ficar a sua janelinha. Olha que da hora, ó. Isso aqui é muito legal, gente. Eu gosto bastante desse recurso aqui, que tem só no 11, tá? Essa parte aqui só tem no 11. Essa aqui tem essa barrinha na parte de cima. E isso aqui é muito louco, ó, porque você pode nela escolher, ó, o que você quer que fique embaixo, o que você quer que fique ali em cima. Então, você tem opções para você escolher como que você quer que fique a diagramação da sua tela. E olha como é fácil, fica certinho, que você não fica um tempão quebrando a cabeça para você fazer essa regulagem manualmente, né? E se depois você quiser fazer algum ajuste, ó, é só você deixar o mouse no meio aqui da tela, que ele deixa você ajustar também, ó. Olha que legal, ó. Então, você pode fazer os ajustes depois, ó. Você tem essas opções, tá vendo? Tem como você mexer, ó. Isso daqui é muito legal, é muito prático. Eu vejo muita gente, às vezes, que quer fazer lá uma planilha, lá, comparações lá de planilhas. Pega duas pastas ali do Excel e fica lá olhando aí, fica quebrando a cabeça. Faz isso daqui. É fácil, é prático pra caramba e você não tem trabalho nenhum. Então, ele é muito fácil, é muito gostoso para você usar. Voltei aqui, gente. Eu tinha perdido a minha colinha ali, então eu achei melhor pausar o vídeo para não ficar um vídeo muito grande, né? Tem uma outra coisa também que é muito interessante, que também tem aqui no Windows 11, que é o controle de voz dele. E ele foi muito aprimorado. E você pode, inclusive, usar esse recurso para você falar com o seu computador e ele escrever as coisas para você na tela. E isso é muito prático. E como que você faz isso? Primeiro eu vou abrir aqui um documento aqui do Word, por exemplo. Vamos abrir um Word aqui. Sei lá, vamos lá aqui. Pegar aqui. Por exemplo, está aqui. Temos uma pasta aqui do Word. Temos um documento aqui do Word. E vamos supor que eu quero editar para o meu computador. Eu falo e ele escreve para mim. Você vai usar o atalho no seu teclado, que é a tecla Windows, né? Que é a tecla que fica entre o Ctrl e a tecla Alt. Então, você aperta a tecla Windows e a letra H, de H2O, aí no seu teclado. Então, você vai e você aperta ele. Quando você aperta ele, você vai ver que ele vai mostrar para você o serviço de fala que é da Microsoft. Você simplesmente dá ok nele, que ele fica ouvindo as coisas que você fala. E quando eu começar a falar agora, vocês vão perceber que ele vai começar a escrever tudo o que eu estiver falando aqui. Quer ver? Só para a gente ver como que fica certinho, para vocês não verem. Deixa eu dar uma aumentada para vocês lerem aí. Vou pegar aqui. Cadê o comando de voz? Vamos lá. Olá, eu estou testando o comando de voz aqui do Windows. Primeiro eu preciso clicar aqui, né? Aí eu venho aqui. Espera aí. Eu venho aqui. Olá, eu estou testando o comando de voz do Windows. E eu acho esse recurso muito legal, pois eu posso conversar com o meu computador. Ele digita as coisas para mim do jeito que eu dito para ele. E eu não preciso usar as minhas mãos. Ele simplesmente escreve. E eu só fico olhando o trabalho sendo feito na tela. Às vezes ele erra também, como vocês já viram ali que ele errou em algumas linhas. Mas dá para vocês verem aqui como ele faz certinho. Como fica corretamente escrito as coisas que a gente escreve na tela. Então, isso aqui é muito prático. Porque às vezes você está com pressa. Você não quer ficar lá digitando. Fazer alguma coisa assim. Ou se você está fazendo alguma outra coisa que não dá para você escrever. Isso é muito prático para você usar o próprio Windows. Às vezes você tem um texto que você quer passar limpo. Esse texto que você está na escola e que você escreveu a mão lá, por exemplo. Para você não ficar lá digitando, você pode só ler aquilo que você escreveu. E o próprio Windows digita isso para você com perfeição. Ele faz certinho, tá? Se você conversar com ele bem lá pausadamente, lá bonitinho. Ele escreve certinho para você. E você não tem tanta dor de cabeça. Às vezes com alguma tarefa dessa que você precisa escrever alguma coisa. Então, esse aqui é mais um dos recursos legais que tem aqui no Windows. Nesse vídeo aqui eu mostrei só três. Mas existem muitos, muito mais segredos escondidos aqui no Windows. Que muita gente não sabe. E mais para frente eu vou fazer mais vídeos assim. Para ir dando uma força para vocês, tá bom gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Que esse vídeo tenha sido útil para você de alguma maneira. Se você for novo aqui no canal, aproveite e se inscreva aqui no Sérgio Tec. Não se esqueça de dar um like no vídeo. Para dar aquela força para o trabalho que eu faço aqui no canal. Com muito carinho para todos vocês. E se você já for um inscrito aqui no canal e você quiser. E puder nos ajudar. Mas ainda, considera se tornar um membro. Um apoiador aqui do canal. E eu vou fazer a questão de colocar o seu nome e a sua foto aqui na tela. Junto com esse motor e gente bonita aqui. Para mostrar para todo mundo o carinho. E a força enorme que vocês vêm dando para o trabalho que eu faço aqui no canal. Eu posto vídeos aqui no canal quase todos os dias. Às 11 horas da manhã. E eu espero do fundo do coração. Vê-los aqui no próximo vídeo que eu vou postar aqui se Deus quiser. Amanhã, tá bom gente? Um abração para todos vocês. Espero que vocês fiquem muito bem. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau galera. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho